A cultura de segurança na CJTR Nobles representa crenças, normas, atitudes e práticas de trabalho partilhadas por todos os colaboradores. Representa um futuro para cada pessoa, representa a volta à casa para estar com a família. Mais do que uma obrigação, é um querer cumprir, é um querer fazer de maneira correta. Porque sempre existe a possibilidade de agarrar com segurança. Whether in a project, a country or a region. Na CJTR Nobles somos promotores de boas práticas. Sabemos que a segurança é a responsabilidade de todos. Na CJTR Nobles dizemos sim à segurança 365 dias por ano.